No Vasco, já jogou como primeiro, como segundo, mas muito bem como lateral. O Bernabé era um jogador que estava praticamente fora do Internacional. E está muito bem, jogador que tem uma outra característica comparada ao René, ataca o corredor muito rápido, tem muita qualidade. Tem também o retorno de um Alan Patrick, que é um jogador diferenciado demais no meu campo. Está sendo decisivo de uma maneira constante, muito também porque o conjunto está organizado. O Roger teve a coragem de dar minutagem para o Gabriel Carvalho, que é um garoto com futuro, é muito promissor. Está falando de jogadores que não passam pelas estrelas que foram contratadas. Exatamente. O Gabriel Carvalho, na base, era um 10. No Inter, ele pode jogar como um 10, jogando mais pelo lado do campo. E até, como o Roger potencializou o Thiago Maia. O Thiago Maia circulando o campo com a liberdade para chegar mais à frente, jogando muito bem, formando aquela dupla de base no meio-campo com o Fernando, que é experiente. Hoje não teve... Muitas vezes vira um 4-1, 4-1. Exato, né? Não teve hoje o Borré, foi com o Enner Valencia. E esse é um jogador que vai ser um desafio para o Roger recuperar esse atleta, porque eu acho que tem muito de uma parte mental. Mas fez um gol de voleio hoje, que se faz... Acho que ele sentiu muita pressão, né? Ficou muito marcado, principalmente por conta da liberdade do Douros do ano passado. Mas é um Inter que não perde há muito tempo no brasileiro e que está engrenado, está com a confiança, tem um ambiente melhor, todo mundo remando para o mesmo lado. E o time está organizado. O Inter, a gente falava de ameaça seríssima de rebaixamento e agora é briga por libertadores e olhando para cima. Sim, porque o Inter gerou muita expectativa por contra a janela que fez lá na frente, lá atrás. Lá atrás. Só que vários jogadores que estão se destacando agora não são as estrelas. O Borré, tudo bem. Ele acabou sendo beneficiado por uma equipe mais organizada na hora de criar. Porque tinha muito dessa questão. O Roger é um treinador, às vezes, que tem uma certa dificuldade para fazer o time render também com bola. Não acho que isso seja verdade, tá? Acho que ele já fez equipes renderem também com bola com qualidade. E agora no Inter, ele está conseguindo equilibrar muito bem. Quando o Inter precisa da velocidade, se o Inter mais vertical, ele tem um Wesley, por exemplo, tem um time com Bernabéi. E é um time organizado. Você vê um time que tem um padrão de jogo, né? E tem essa questão da confiança na reta final. Acho que é um time cotado para brigar por esse G4. Para a gente não perder de vista aqui, depois tem o Sport Center também para aprofundar. Um pouquinho mais do que a gente não conseguiu falar. Mas tivemos um empate do Cruzeiro com o Vasco. Um a um. Jogo no Mineirão. O Vasco ficou bom para ninguém. O Vasco chega a três jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, quando era para dar aquele sprintzinho ali, né? Agora, 33 pontos, 34 pontos. Vamos dar aquela arrancadinha. O Vasco deu uma emperrada. Como eu falei do São Paulo, não dá para exigir mais do Vasco. É. Parou aqui nos 36 pontos. No final das contas, pelo que foi o jogo, ficou bom para o Vasco. Ficou bom porque... Teve a expulsão do Matheus Carvalho. É, porque teve a expulsão e teve uma pressão danada no final, né? Em função muito da expulsão. É, exatamente. O Cruzeiro soube explorar essa superioridade numérica e gerou uma quantidade grande de situações de gol na reta final ali. Só que não converteu. Achei até que o Vasco foi melhor no primeiro tempo. Foi um jogo equilibrado, mas o Vasco foi um pouco melhor no primeiro tempo. Raro acontecer isso, o Vasco sendo melhor no primeiro tempo. Sim, normalmente é o time do segundo tempo. Você até levantou o tom para falar isso. Impressionante. É um tom mais alto que eu vi dele no primeiro inteiro. Raro acontecer isso, hein? Nossa, Brilho. Não, mas é sério. E o Vasco deu sorte no Brasileiro ao enfrentar o Cruzeiro, porque nos dois jogos o Cruzeiro não contou com o Matheus Pereira. Sim, sim. Matheus Pereira em São Januário ainda, com Álvaro Pacheco, que não deixou saudades. O Matheus Pereira estava suspenso. Hoje sentiu, o Diniz teve de poupá-lo. Mas sem o Matheus Pereira, o Cruzeiro perde muita capacidade de retenção de bola. E aí, até pela ideia do Diniz, sem a bola, e o Vasco tirou esse conforto do Cruzeiro, a posse de bola do Cruzeiro teve mais posse, mas sempre ali com o jogador do Vasco pegando no meio campo, incomodando. O Cruzeiro ficou desconfortável. O Coutinho teve muito espaço para trabalhar, para até mesmo fazer alguns desarmes nessa saída do Cruzeiro. E dessa forma o Vasco foi melhor no primeiro tempo. No segundo, o Cruzeiro cresceu, principalmente depois da expulsão do Matheus Carvalho. Realmente o Vasco pode agradecer ao Léo Jardim pelas defesas que fez, que salvaram esse um ponto fora de casa. O Cruzeiro tem uma dependência do Matheus, tive que ficar muito mais criativo com ele, que ele é um jogador que é um 10, que circula, que chega também para finalizar. Então hoje não foi uma equipe que teve essa organização na articulação. E sem contar que nitidamente ainda é uma equipe que está se adaptando ao estilo de jogo do Diniz. Vai demorar. Vai demorar. O Diniz até em alguns momentos ele consegue algo raro. Apesar de ser uma filosofia mais elaborada de jogo, autoral, ele consegue largar bem do ponto de vista de resultado. Não está sendo dessa forma. E o time está... Você vê o time conversando muito, principalmente no primeiro tempo, tentando encaixar a série de bola, como é que o time vai conectar essa construção do seu jogo, melhora muito no segundo tempo e acaba parando nas boas defesas do Léo Jardim por conta dessa expulsão do Matheus Carvalho. Para mim até é uma expulsão correta, tá? Concordo. Tem debate. Eu sei que tem gente que não concorda, mas eu acho que o Matheus Carvalho acabou vindo por cima ali e foi imprudente. E sobre o Vasco, o que preocupa? O David saiu e parece que é lesão grave. Não tem um diagnóstico ainda. Girou a perna. Girou a perna. E ele é um jogador que, apesar de ter sido muito criticado pelos moldes da contratação que o Alexandre Matos acertou na época, ele é útil para o Vasco. Eu não critiquei. Quer dizer, o valor eu critiquei. Mas o jogador... Esse é um dos jogadores... Porque aqui no Brasil isso tem uma maninha, Dona. Quando o cara tecnicamente não tem uma coisa que lembra refinamento ou é refinado, parece que o cara não consegue ser útil. E ele é um jogador produtivo. Ele é muito forte, ele é rápido. Ele erra muito, mas por tentar demais, ele incomoda muito a defesa adversária e pelo estilo de jogo do Vasco, pela velocidade que ele tem, deve fazer muita falta. Muito bem. Eu tenho que ir para um break. Me fizeram... Não tem esporte centro agora na sequência. Olha só. Então a gente podia estender. O que vocês acham? Eu estou aqui. Estender, aproveitar...